E a nossa primeira notícia de hoje é no mínimo curiosa. Sabia que o universo pode ter o formato de uma rosquinha? Uma rosquinha? Pois é, estranho, não? Vamos ver os detalhes dessa história. Dentre as inúmeras teorias sobre o formato do universo, a mais aceita aponta para algo plano, como uma panqueca. Porém, um novo artigo detalha um formato mais complexo, ainda que mantendo a ideia de planicidade cósmica. A partir de análises topográficas 3D e considerando as observações sobre a geometria plana, os astrônomos revelaram que o universo pode ter o formato de uma rosquinha. Resumidamente, uma das formas de justificar a planicidade do universo se baseia na luz emitida em decorrência do Big Bang e no caminho traçado por ela ao longo do tempo. Como essa luz começou plana, alguma alteração nesse sentido poderia identificar a existência de uma curvatura na topografia cósmica. No entanto, a nova pesquisa sugere que o universo pode ser plano de diferentes formas. Uma delas seria exemplificada com uma folha de caderno com traços paralelos sendo enrolada, em seguida com a folha em canudo, tendo as duas extremidades ligadas uma na outra, resultando em um formato de rosquinha, com as linhas permanecendo paralelas e, em relação à folha, planas. 18 diferentes topologias 3D, geometricamente planas, foram observadas no artigo. Em cada uma delas, pelo menos uma das dimensões enrola sobre si mesma ou faz rotações parciais. Uma matéria especial em olhadigital.com.br traz mais informações sobre as possibilidades relacionadas ao formato do universo, as medições envolvidas nessas teorias e muito mais. Acesse e confira. E o Supremo Tribunal Federal pode mudar o entendimento do marco civil da internet, elaborado em 2014. A gente discutiu bastante esse assunto ontem, aqui no Olhar Digital News. E vamos ver agora as atualizações de hoje. Acompanhe. A audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal sobre o marco civil da internet foi finalizada hoje. Autoridades, especialistas e representantes de empresas discutiram se big techs podem ou não ser responsabilizadas por aquilo que é postado nas plataformas, o que é parcialmente vetado pelo artigo 19 da atual legislação feita em 2014. O trecho diz o seguinte, abre aspas. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar providências. Os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli são relatores de duas ações específicas que devem moldar o entendimento futuro sobre o marco civil da internet, se é que haverá alguma mudança. Ainda não há uma previsão de quando será agendado o julgamento no plenário do STF. Segundo Luiz Fux, a audiência deu informações suficientes para análise. Ele defendeu que entidades participem mais ativamente do assunto, inclusive no dia do julgamento. Na avaliação do magistrado, muitos temas fogem do conhecimento da Suprema Corte. E nós estamos absolutamente municiados sobre todas as correntes. Artigo 19 é constitucional, artigo 19 é inconstitucional, artigo 19 tem de ter uma interpretação conforme, sem prejuízo dos efeitos colaterais que esse tema traz à lume. Então, eu queria dizer aos senhores que os senhores todos trouxeram soluções para os senhores e um grande problema para o Supremo Tribunal Federal. Nós agora nos deparamos com argumentos prós e contras. Daí eu ter conversado também com o meu dileto amigo, Dias Toffoli, sobre a necessidade também dessas exposições surgirem no momento do julgamento do plenário, já que aqui a audiência se limitou a nós dois, que vamos trazer um voto denso, como foram as exposições, mas acho importante o plenário ouvi-los também. Segundo Dias Toffoli, as conclusões da audiência no STF serão manifestadas no voto de cada relator. O magistrado adiantou, contudo, que o encontro deixou claro que é importante estabelecer limites e responsabilidades às plataformas. Não compete aqui, nem a mim, nem ao ministro Luiz Fuxo, fazer qualquer tipo de juízo de valor. Isso será feito a partir do voto que iremos produzir. Mas está bastante claro que nós temos realmente que analisar como esse funcionamento das plataformas tem ou não que ter determinados limites, determinadas ações, e quem são as autoridades, os poderes competentes a essa regulação. Os detalhes sobre os dois processos que podem mudar a internet no Brasil estão no site olhardigital.com.br Tem novidade no Olhar Digital, aliás, agora tem um canal de notícias no Telegram do Olhar Digital. Pois é, para acessar, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Você também pode acessar o nosso site ou as nossas outras redes sociais para ser direcionado ao link do nosso mais novo canal de transmissão. Agora, todas as notícias do Olhar Digital ficarão ainda mais pertinho de você. Não deixe de conferir. Deixa eu mostrar aqui para vocês na nossa homepage, para quem ficou aí curioso. Aliás, tem aí, né, o QR Code está na tela, fica um pouquinho mais fácil, mas tem aqui também. Bem, olha, na nossa homepage, vocês podem vir aqui nessa seção das redes sociais aqui no topo. Olha só, agora tem o loginho aqui do Telegram. É só clicar nele que vocês já entram em contato aqui com o nosso canal. Quem já tem o Telegram já entra direto. Se não, eu vou dar aqui um preview do canal para vocês verem como que vai ficar por lá. Está aí. É o novo canal do Olhar Digital no Telegram. Bacana, não é, pessoal? Então, como vocês estão vendo aí na tela, tem o QR Code para vocês baixarem. Quem não tiver o Telegram no celular ainda, que é pouco provável, né? Acho que muita gente já baixou. Mas se não, é só baixar pelo Google Play ou então na App Store. Aproveitem mais esse canal. E a Microsoft deu os primeiros detalhes de um assistente de segurança digital. Vamos conhecer agora. O Microsoft Security Copilot está sendo apresentado pela empresa como o novo assistente para profissionais de cibersegurança. Basicamente, ele atua como um chatbot voltado para auxiliar na identificação de vulnerabilidades digitais. Ele é baseado na inteligência artificial generativa GPT-4, mais recente modelo de linguagem da parceira OpenAI, trazendo um design bem mais próximo ao de um prompt de comando do que ao de um bate-papo com um chat GPT. Um exemplo da funcionalidade do Security Copilot pode ser dado da seguinte forma. Ao perguntar à tecnologia quais são todos os incidentes de segurança em minha empresa, a ferramenta vai responder com um amplo relatório, incluindo resumo de ocorrências, descrição de vulnerabilidades, contas envolvidas e por aí vai. A tecnologia também terá competência para aprender mais sobre o sistema da empresa, usando feedbacks do usuário e técnicas de machine learning. Outro recurso do chatbot de segurança é a engenharia reversa de um código malicioso para um analista que não saiba como fazer isso direito. Clientes selecionados da empresa já receberam acesso a uma prévia da novidade, mas, por hora, a Microsoft não deu detalhes sobre quanto vai custar o Security Copilot ou quando ele vai ser disponibilizado de forma mais ampla aos usuários. Elon Musk e um grupo de especialistas em inteligência artificial pediram em carta aberta que o mercado de tecnologia pause por seis meses o desenvolvimento de sistemas ainda mais poderosos que o recém-chegado GPT-4 da OpenAI. A ideia é que as empresas esperam por protocolos de segurança para que mais projetos sejam desenvolvidos. Os detalhes estão no nosso portal olhardigital.com.br Mas, para aprofundar um pouco mais a análise, vamos receber agora ao vivo, no Olhar Digital News, Igor Santos de Paula, que é especialista em inteligência artificial e de dados. Vamos lá? Vamos conversar aqui com o Igor. Deixa eu colocá-lo na nossa tela para conversar um pouquinho com ele. Igor, boa noite. Bem-vindo aqui à edição do Olhar Digital News. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa noite a todos. Eu que agradeço. Igor, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. O fato do Elon Musk e outros profissionais de tecnologia pedirem uma desaceleração, digamos assim, da inteligência artificial significa que avançamos muito rápido, sem um certo controle, sem estarmos preparados. O que você pode nos dizer? Isso vai ser até engraçado. Porque o Elon Musk, que é um inovador, fazia um pedido desse. Mas a inovação em si, ela busca trazer soluções para a humanidade. E nesse caso específico, que ele pede essa pausa de seis meses, até chega a ser um pouco impossível de ser feita, porque não é uma entidade, não é a OpenAI, por exemplo, que está desenvolvendo o GPT ou o ChatGPT. É algo que várias organizações, várias empresas estão desenvolvendo. Já é uma tecnologia já conhecida. Então, vira até o impossível, um pause de seis meses para algum tipo de estudo, até mesmo o governamental. Agora, Igor, na sua opinião, o ideal seria desenvolver legislações mais completas, vamos dizer assim, antes de soltar produtos como esse, por exemplo? É muito difícil você desenvolver uma legislação sendo até algo que você ainda não conhece, correto? Então, o que eu acredito muito, que eu vejo acontecendo? Você ter legislações macros, por exemplo, como o Marco Civil da Internet, ou a própria LGPD, onde as aplicações, as inovações, precisam ser pautadas dentro dessas leis macros. Então, por exemplo, o ChatGPT, ele já tenta seguir, ele precisa seguir, antes de ser lançado publicamente, as leis da LGPD. Então, já tem já uma legislação que vai bloquear esse tipo de conteúdo, ou tipo de vazamento de dados. Então, o que eu costumo ver nessa tipo de inovação é que elas vão sendo utilizadas e a própria sociedade civil, ela vai pautando, seja com as próprias empresas, ou seja através do setor público, nas as legislações, e vão se adaptando. Um exemplo que, acho que todo mundo passou por isso, foi o Uber, a chegada do Uber nos países. Então, teve muita controvérsia no começo, muitas manifestações, muitos protestos, até que o Uber teve que se adaptar, seja por legislação, ou seja por pressão na sociedade civil. Então, criando mecanismos de segurança, criando precificação mais justa para os motoristas. Então, houve uma adaptação, foi uma inovação no começo, que teve que se adaptar através da utilização pelas massas. E esse pedido aí do Elon Musk, digamos assim, na sua opinião, é possível pausar, digamos assim, o desenvolvimento dessa tecnologia, mesmo que as empresas já saibam, não é? Quais os caminhos que eles vão tomar a respeito? Hoje, acho muito difícil um pause como esse, visto que já é uma tecnologia de conhecimento público, vamos colocar assim, já tem várias empresas desenvolvendo, a própria Google já está desenvolvendo também uma solução dessa, já fez o lançamento, então é bem difícil fazer um pause desse, ainda mais quando a gente fala de um cenário global. Agora, na sua opinião, quais são os riscos até da continuidade da tecnologia, sem essa pausa, digamos assim, sugerida pelo Elon Musk? Existem várias questões éticas e morais em relação a esse tipo de tecnologia, mas o que eu percebo é que as empresas que estão desenvolvendo essas soluções, elas querem que soluções que sejam utilizadas pelas massas, sejam aceitas pela sociedade civil. Então, existem, inclusive, muitas recomendações, a gente trabalha com isso diariamente, construindo soluções já utilizando essas tecnologias, então a gente percebe uma preocupação dos próprios fornecedores que produzem esse tipo de tecnologia, sobre a utilização delas, antes de ser aplicada no mercado em si, até porque as marcas não querem ser atreladas a uma tecnologia que tenha algum tipo de viés, independente de qual seja ele. Então, antes de ser lançada, ao mercado uma solução dessa, ela passa por várias baterias de teste, e várias análises, para que ela não entre no mercado com um tipo de viés que vai até sujar a reputação da própria empresa. Com toda certeza. Agora, Igor, para encerrar, você que é especialista em inteligência artificial, esquecendo, é claro, esse lado até negativo da inteligência artificial, ela tem, obviamente, o seu lado positivo também. Na sua opinião, o que a inteligência artificial pode nos auxiliar na evolução da tecnologia agora, logo de primeiro momento? Eu acredito que os últimos dias que a gente tem vivido, as últimas soluções que a gente tem visto, vão ser cada vez mais rápidas a implementação. Eu tenho uma expectativa que até 2025, 2026, vai estar natural a nossa utilização diariamente, com assistentes pessoais, soluções que vão acelerar a entrega de novas soluções para o mercado em si. Eu gosto de dar um exemplo. Em anos 2000, a gente começou a usar esse sistema de recomendações de compra, com alguns sites de venda online, alguns sites de música, de vídeos, começaram a recomendar. Então, você já tinha um pouco de inteligência artificial ali no dia a dia. Mais recentemente, você tem muita catraca, você vai entrar nos prédios, que faz reconhecimento facial. Isso aí é inteligência artificial por trás. Então, muitas pessoas já estão utilizando no dia a dia a inteligência artificial. Isso vai ser cada vez mais acelerado, com soluções como a do GPT, que ficou bem famosa, até porque é muito usual. Então, as pessoas já estão utilizando no dia a dia. Certo. Conversamos com Igor Santos de Paula, que é especialista em inteligência artificial e de dados. Igor, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Espero poder contar contigo em outras ocasiões. Eu te agradeço. Obrigado. Obrigada a você. Boa noite. Pois é, pessoal. É isso aí. É um assunto a ser muito discutido ainda daqui por diante. E vocês já sabem, fiquem sempre atualizados aqui, juntinho com o Olhar Digital. E o 5G, olha só, caminha a passos largos do outro lado do mundo. Vamos ver. Na China, as conexões 5G deverão superar as conexões 4G já no ano que vem. Essa informação está presente em um novo relatório da DSM Association, que é uma organização que representa mais de 750 operadoras móveis em todo o planeta, além de outras centenas de empresas de tecnologia. Até 2030, 1,6 bilhão de chineses deverão ter acesso às conexões 5G, segundo o documento. Isso representará 88% dos aparelhos móveis da China. Só no ano passado, o país alcançou 60% das conexões 5G do mundo. Agora, com mais de 2,3 milhões de estações compatíveis com a nova rede, a China registrou um crescimento anual superior a 900 mil. Para a organização, o aumento da adoção do 5G deve beneficiar a economia chinesa em 290 bilhões de dólares até o final da década, ao passo que as operadoras deverão investir cerca de 291 bilhões de dólares em projetos destinados ao desenvolvimento e ao crescimento do 5G no país. Em relação à América Latina, as expectativas são bem mais modestas. A nova rede deverá chegar a 11% da população local até 2025. Ainda assim, este é um aumento considerável, levando em conta que, atualmente, somente 1% dos latino-americanos usa o 5G. O Instagram trabalha em um aplicativo para brigar com o Twitter. Pois é, novas informações surgiram hoje. Acompanhe. Mais informações estão surgindo sobre um possível e até aguardado concorrente da meta para o Twitter. A empresa dona do WhatsApp, Facebook e Instagram parece estar se baseando bastante na rede social dedicada a fotos para o projeto. Esse projeto até recebeu o codinome Barcelona. Essa informação foi compartilhada no Twitter pelo desenvolvedor Alessandro Paluzzi, que é bem famoso por esse tipo de vazamento. Outros sinais sobre o Instagram estar na base desse novo rival do Twitter foram vistos anteriormente em uma publicação do The New York Times, em dezembro do ano passado. Na reportagem, o jornal diz que entre as ideias mais discutidas pela meta sobre o novo aplicativo de textos estava o recurso Instagram Notes. Enfim, Paluzzi também compartilhou que o Instagram está trabalhando em novidades para a própria plataforma. Uma delas se trata de um campo para comentários na bio do usuário, que poderia ser usado como um feedback, ajudando na descrição de marcas ou produtos. Outra funcionalidade que pode chegar em breve é uma nova forma de celebrar o aniversário no Instagram. A pessoa só vai precisar tirar uma selfie para receber um post especial da rede social com efeitos festivos. E a Disney não escapou da onda de demissões das Big Techs. Um setor inteiro está sendo desligado. Confiram agora os detalhes. As impactantes demissões anunciadas pela Disney começaram nesta semana. Cerca de 7 mil trabalhadores da empresa devem perder o emprego, conforme foi previamente anunciado em fevereiro deste ano. Um setor em especial foi mais afetado. O vinculado aos projetos de metaverso da Disney. Segundo informações do The Wall Street Journal, os cerca de 50 funcionários da divisão foram desligados. Eles também trabalhavam no desenvolvimento, por exemplo, de formas interativas de contar histórias a partir de novos formatos tecnológicos. A pretensão da Disney com o metaverso começou alguns meses após o Facebook alterar o próprio nome para a meta, em outubro de 2021. Na época, eram grandes as expectativas da Disney em relação à novidade, que chegou a ser chamada por Bob Chapek, ex-CEO da empresa, de a próxima grande fronteira da narrativa. Já quanto ao elevado número de demissões, um dos fatores que levaram à decisão foi a queda no ritmo de crescimento do Disney+, que registrou apenas 200 mil novos assinantes nos Estados Unidos e no Canadá. E motoristas de São Paulo agora têm um novo aliado para escapar dos alagamentos muito comuns no Estado, principalmente na capital. Acompanhe. Uma nova parceria entre a plataforma Waze e o governo do Estado de São Paulo tem como foco alertar os motoristas sobre pontos de alagamento. Basicamente, o aplicativo usa recursos de GPS para ajudar o usuário a escolher melhor uma rota quando estiver chovendo. Inclusive, a ideia também busca beneficiar a segurança nos casos de desastres naturais. Quem faz o abastecimento dos dados na plataforma é o Centro de Gestão de Emergências da Defesa Civil e os alertas são emitidos automaticamente pelo aplicativo. Os condutores também podem acompanhar em tempo real informações de emergência, como estão as chuvas e quais as rotas afetadas. Como pano de fundo para a chegada da novidade, podemos citar a tragédia ocorrida em fevereiro no litoral norte de São Paulo, que deixou dezenas de mortos e feridos e mais de 4 mil pessoas desabrigadas. A Defesa Civil de São Paulo também lembra que emite alertas sobre eventos climáticos via WhatsApp e pelas redes sociais. E a gente vai conhecer agora o simpático robô frentista desenvolvido pela Hyundai. Vejam só. Ele se chama ACR, sigla em inglês para robô de carregamento automático. E, como o nome sugere, é uma espécie de frentista robótico da Hyundai, voltado para recarregar veículos elétricos. Tudo funciona sem qualquer interação com o motorista. A montadora sul-coreana mostrou a ACR em uma ação com o moderno Ioniq 6. Nas cenas, o carro chega sozinho à estação, sendo recebido pelo robô, que usa um sensor de câmera 3D para identificar a localização correta da porta de energia do veículo. Então, o carregamento é realizado roboticamente e com cuidado. Depois de tudo concluído, o frentista robótico retira o plugue do carro e fecha a portinhola do combustível. A Hyundai explica que o procedimento é complexo, apesar de parecer simples. Envolve uma série de variáveis, como informações sobre o local exato onde o veículo está estacionado, posição da porta de carregamento, clima e até o peso do cabo que está sendo usado. Os próximos passos envolvem sistemas autônomos mais avançados do robô, inclusive para ele atuar se movendo entre vários veículos, por exemplo. Mais informações sobre o andamento desses trabalhos com o curioso frentista robô da Hyundai devem chegar nos próximos dias. E você comeria carne de mamute? Para os mais curiosos, parece que isso será possível. Vejam agora na reportagem. Um grupo de cientistas australianos está desenvolvendo um alimento bem diferente. É carne, mas é de laboratório. Só que não é de porco, frango ou boi. É de mamute. A empresa responsável pela pesquisa se chama Bow. Resumidamente, os trabalhos dela se baseiam no uso de mioglobina, identificada anteriormente em uma sequência de DNA do animal, extinto há milhares de anos. Essa proteína é a responsável por dar sabor à carne. Para produzir a curiosa iguaria, que ganhou um aspecto de almôndega, os cientistas completaram a sequência de DNA com amostras do elefante africano, parente mais próximo do mamute. Apesar de pronta, a carne ainda não é considerada segura para comer. São necessários testes importantes nesse sentido antes do consumo. De qualquer forma, o que está por trás desse alimento feito em laboratório também é uma alternativa para a carne direta de animais. Ou seja, uma espécie de benefício contra o abate de seres vivos para a alimentação humana. E de uma notícia curiosa para outra. Uma libélula robótica pode encontrar pistas sobre a origem da vida. Tudo isso bem longe da Terra. Vamos ver. Um drone muito especial está sendo preparado para visitar Titã, a maior lua de Saturno. Ele possui um formato remetendo ao de uma libélula. E bem por isso, a missão da qual o drone faz parte foi batizada de Dragonfly, como o inseto voador é chamado em inglês. O veículo em desenvolvimento pela NASA, em parceria com a Universidade Johns Hopkins, deverá pesar cerca de 450 quilos, sendo dotado de oito rotores, com um metro de diâmetro cada. Outras informações são de que a libélula robótica está sendo preparada para atingir uma velocidade máxima de 36 km por hora, tendo como inspiração o helicóptero Ingenuity, que está investigando Marte. A missão deverá ser lançada em 2027, com previsão de chegada em Titã em 2034. Dragonfly deverá pousar na lua de Saturno em algum ponto das chamadas Dunas de Shangri-La. Um dos grandes objetivos nesse trabalho de exploração é buscar pistas sobre a existência de vida no astro, além de registrar de perto o cenário gelado e ativo de Titã, que possui uma atmosfera rica em nitrogênio, além de oceanos subterrâneos de água líquida. No satélite natural do Planeta dos Anéis, ainda ocorrem chuvas de metano que enchem lagos e rios, que por sua vez, fluem na superfície. E uma nova descoberta sobre buracos negros pode contribuir muito para os estudos da matéria escura, um dos grandes mistérios do universo. Vamos ver. Cientistas podem ter encontrado pela primeira vez sinais apontando para a existência de matéria escura orbitando buracos negros. E também de possíveis evidências desses colossais objetos astronômicos engolindo essa tão misteriosa matéria. Neste novo estudo, os pesquisadores observaram duas estrelas, uma delas orbitando o buraco negro A062000 e a outra o buraco negro XTEJ118-480. Então, foi possível registrar que as órbitas dessas estrelas diminuíam cerca de 1 milissegundo por ano. Cada perda de aceleração, segundo essas análises, sendo vinculada à fricção e outras influências no arrasto dessas estrelas. Tudo isso é causado justamente pela matéria escura ao redor de cada buraco negro. Essa conclusão foi obtida por meio de uma simulação. O modelo permitiu aos cientistas constatar uma desaceleração 50 vezes maior do que era esperado para sistemas em que a matéria escura não estivesse presente. Essa pesquisa também sugere um novo e promissor caminho para detectar essa misteriosa matéria. A matéria escura, que segundo alguns cientistas, representa cerca de 85% de tudo que existe no universo. O desafio é que, para conseguir detectar a matéria escura em torno de um buraco negro, nos modelos atuais, os pesquisadores precisam esperar pela emissão de raios gamas ou de ondulações gravitacionais. Acontecimentos que geralmente estão vinculados a colisões e fusões de buracos negros. Esses eventos, no entanto, são bem raros no universo. A matéria escura, 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 a matéria escura. E aí